E aquele cara ali empurrando a moto, será que ele tá precisando de alguma coisa? Vamos parar e encostar, ver se tá precisando. Ei, irmão, beleza? O que aconteceu aí? A moto furou o pneu. Furou o pneu, irmão? Caraca, deixa eu encostar a moto aqui. Encostar aqui. Ligar o pistão lá. Ei, o que aconteceu aí, irmão? Furou o pneu, amigo, tava gente longe. É? Passei ali, acho que mordei a chama e furou o pneu. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada, ó, pergunto. Não, eu passei. Caraca, mano, o pneu tá liso, hein? Tá, eu passei ali, não furou o pneu agora. Tô vindo empurrando ela lá do outro poço. Sério? Sério. Caraca, mano, você tá precisando de uma ajuda. O que você quer que eu faça com você? Você tá com cinco reais aí, pedi um cara pra lembrar pra mim. Você tá com cinco reais, mano? Cinco reais no poço, tem que ver aqui, ó. Até aqui onde mostrar, tem que segurar a moto. Caraca, mano, o pneu tá liso, velho. Olha só, o pneu tá lisinho, velho. Só tô com cinco reais, meu pai também pagou hoje. Caraca, mano. Aí, o cara lá com certeza é mais caro, mas só que eu ia pedir ele, né? Pra ver se ele fazia pra mim. Mano, posso te falar uma coisa? Oi? Eu já passei por isso e eu sei como que é a dificuldade, sabe? Sim. Eu vou te ajudar, mano. Eu vou te ajudar, sabe? Nossa, você falou umas coisas dessas que parece que foi longe de um viado por Deus. Rapaz, eu tô vindo empurrando essa moto muito longe aí. E passou um monte de gente, ninguém pra ajudar. Passou uma galera por você. Passou uma galera por você, mano. Ninguém ajudou. Ninguém ajudou. Tô falando, você foi longe de um viado pelo Senhor. Peço graças a Deus. Me agradeço a Deus, que não enviou você pra me ajudar nesse dia. Tô vindo com essa moto muito longe, mano. Sério? Sério? Caraca, mano. Eu vou te fortalecer, tá ligado? Vou te fortalecer melhor, sabe por quê? Eu já passei por isso, meu pneu furou e já me ajudaram. E mano, pelo que eu tô vendo, você tá precisando de um pneu novo, né, velho? Poxa, amigo. É, meu pneu tá ruim, eu não tinha que ver o que o cara ia fazer comigo. Aham. A pé, a pé, a pé, a pé mesmo, filho. Cara, nem sete a motinha tem, mano. Nem sete, só usava pra serviço. Caraca, mano. Mas, hein, eu vou te fortalecer melhor, mano. Você tá a trabalho, você vem de onde? Eu tô vindo bem de longe, assim. Tô vindo lá de baixo do Andu. Sério? Tô vindo. Mas só que ela furou bem aqui, naquele segundo posto aqui, chegando ali. Entendeu? Mano, vamos fazer o seguinte. Você sabe... Você sabe... Você sabe aonde que tem uma oficina pra gente consertar esse pneu seu? O pneu eu vou botar a seta. Mas o que você tá precisando na moto? Que é urgência pra mexer. Eu sei como que é a dificuldade. Eu já passei por isso. Eu já tive uma motinha. Mas ela me salvava pra tudo que eu precisava, entende? E eu tô vendo que você tá precisando de uma ajuda. Eu vou te ajudar, mano. Sim, amigo. Igual eu tô te falando... Olha só. Igual eu tô segurando ela aqui, ó. Ela tá sem os pés de punho, ó. Tá vendo? Sério? Ela quer o pezinho. Ela tá sem o pezinho central também, mano. É... Eu trabalho com ela na roça, entende? Sim. Não tem como esporar ela aqui. Só é esporar pra te mostrar. Sem pneu careca, é, mano? Eu vou te ajudar. Fica tranquilo. Só o piscinho aqui perto. Rapaz, eu conheço um pouco pra lá. Eu acho que talvez deve ter alguma aqui na frente. Sério? Sério. Então, mano, vamos fazer o seguinte. Eu tava empurrando pra lá, mas... Vão empurrando a moto. Sim. Vai, você vai empurrando a moto. Eu não vou te guinchar no pé ali, porque eu tenho medo de cair. Sim. Você vai empurrando a moto na beira aqui, ó. E aí, aonde quer a oficina, gente, para que eu vou consertar a sua moto. Você vai embora tranquilo. Tranquilo. Você vai embora feliz, porque eu sei que você precisa de uma ajuda, mano. Nessa moto, mano. Eu só tenho ela pra trabalhar. Só eu, não tenho mais nada. Tem, tem. Eu tá muito liso. Vamos lá, vamos lá, hein. Vamos, vamos lá. Você sabe onde quer? Vai empurrando a moto. Eu vou na frente. Vai empurrando a moto, mano, que eu vou aqui atrás, aqui. Vou fortalecer o pneu. Nossa seta aí que não tem. Esse negócio aí que você tá precisando, mano. Eu vou te ajudar. Vou te ajudar. Vamos empurrando a moto. Vamos. Espera aí. Deixa eu ligar, ó. Vamos empurrando ela. É, mano. É foda, né? É foda, né? Passou uma galera por você, mano. Passou uma galera. Passou uma galera. Ah, mano. Eu vejo o cara assim, precisando de ajuda. Eu não penso duas vezes, sabe? É igual a gente falando, entendeu? Ajudar o outro, mano. É irmandade isso, sabia? Sim. Você que me fortaleceu aí, ó. Você que me fortaleceu aí, ó. Eu não penso em fazer alguma coisa ou não. Ninguém ajudou, né, mano? Espera aí. Vamos passar rapidinho aqui. Vamos passar. Tem um carro ali, ó. Será que tá longe a oficina? Não sei, amigo. Logo ali na frente, eu acho. Tá chegando. Mas tá tranquilo. Deixa eu te falar. Oi. Já chegou algum estranho assim na sua vida e te ajudou? Não, nunca. Nunca, né, mano? É por isso que eu tô falando que você foi enviado. Foi enviado por Deus pra me ajudar nesse dia. Você tá precisando muito, né, mano? Você tá precisando. Eu preciso demais, amigo. Fica tranquilo, mano. Você é um cara batalhador, tá ligado? E eu vou te ajudar. Eu vou te fortalecer, mano. Pode crer? Pode crer? Pode crer, mano. A oficina é essa daí, é? É. Então, vamos botar a moto aqui. Você vai entrar aqui? Vou botar ela aqui. Encosta aí. Vamos ali fazer o orçamento de quanto fica pra consertar ela. Como é que você roda na cidade assim? Olha, é a única que eu tenho pra serviço. Eu que eu tenho. O que eu tenho pra mim poder... Tá tranquilo, mano? Mas fica tranquilo aí, ó. Vou te ajudar. E aí... Ficou filé, moto? Ficou filé, filé adeuda Ficou bom, mano? Ficou, né? Vou encostá-la aqui pra você ver Vou encostá-la aqui assim, pode ser? Vou encostar Deixa eu dar uma olhada, né? Caraca, não, não Ficou filé a motinha, mano Caraca, a motinha agora ficou filé, hein, mano O pneuzão dela ficou novo, né? Vem, mano Você tava precisando mesmo desse pneu, né, mano? Aí, fortaleci você, mano Porque eu já passei por isso, eu sei como que é a dificuldade, mano Botei um pneu novo pra você, vi que você tava precisando Eu vi que você tava precisando de outras coisas, né, mano? Coloquei o estribo, o pezinho, ó, novinho Coloquei aqui, ó, pra funcionar o pneu novo E a setinha que você não tinha Coloquei tudo, mano Aí, ó Ficou uma nave, né? Agora, diz aí, mano Olha aí Tá funcionando, graças a Deus, mano Agora? É difícil achar pessoas igual você pra ajudar hoje em dia, mano Eu já ajudei vários amigos meus também, já ajudei Você já passou por isso, mano? Já passei por isso E eu ajudei ainda E hoje passou muita gente ali Ninguém que pôde me ajudar Ninguém foi capaz de parar e ajudar Ninguém foi capaz de parar e ajudar Ninguém teve a mesma atitude que eu tive em ajudar, né, mano? Você foi guiado por Deus pra mim, irmão, sério Vou até te cumprimentar aqui, velho Fico sério Eu fico de calafrio aqui, me dá calafrio Porque foi você Foi Deus que enviou você, amigo Você fez uma bênção na minha vida Ó, ficou fulé, mantinho, botou aqui, ó Botou a setinha, tudo funcionando Mano, eu vi que você tava precisando de minha ajuda, tá ligado? Eu vi que você tava precisando de minha ajuda Eu falei Eu vou parar e ver o que que ele tava precisando Eu parei, falei, eu fiquei com... Eu fiquei assim, triste em ver a sua situação Eu falei Eu vou parar e ajudar Porque eu não gosto de ver ninguém mal, não tem? Eu falei Eu ajudei você, mano Você ficou feliz? Muito feliz, velho Tô muito grato pela sua ajuda, velho Eu que agradeço, mano É difícil ter alguém pra ajudar Igual você ajudou o meu menino hoje No dia a dia, velho Humildade em primeiro lugar, sabe? Você que colocou O meu trabalho agora aí em frente, velho Você colocou a minha moto agora pra me prosseguir Você foi um anjo na minha vida e apareceu hoje Você foi Deus que enviou você, velho Foi Deus Agora você tá aí com a moto Você tá com a moto toda em dia, sabe? Tá com o pneu trocado Eu fiz uma manutenção boa nessa moto E agora ela tá aí, mano Você vai poder trabalhar Faz essa correria que você tiver de fazer, mano Com a moto boa, sabe? Sim Você pensa, a correria não pôde trocar Porque você tinha outras coisas pra pagar Ou pra resolver, né? Eu, mano, eu vi essa opção de ajuda Eu ajudei na hora Mano, é isso aí, mano Humildade em primeiro lugar Humildade em primeiro lugar Você falou que você já ajudou os outros Já ajudei Continua ajudando, mano Ajuda do próximo, tá ligado? E pra ser ajudado futuramente por Deus, sabe? Sim, eu fico muito grato Porque foi Deus mesmo que enviou você, velho É difícil ter umas pessoas com umas atitudes igual a sua Você tá me entendendo? É difícil, porque eu sou muita gente ali por mim E não vim me ajudando, não me ajudou, entendeu? Você foi enviado por Deus, velho Fico muito grato por você mesmo Tranquilo, irmão Tranquilo Muito grato, velho Fico muito grato, velho Fico feliz, mano Fico feliz que você tá muito alegre Que você vai embora tranquilo, não tá? Graças a você e a Deus, velho Que Deus te ilumine É cada dia que se passa nessa vida, velho Você acredita em Deus? Acredito Isso aí, irmão Rezo por ele todas as noites com ele Vem, me foco que você vai conseguir Tô te ajudando, hein, mano Futuralmente ajuda outra pessoa Faz a mesma coisa que eu fiz, tá ligado? Você me fortaleceu muito hoje Você foi que nem um anjo na minha vida Tranquilo, mano Pô, eu vou meter marcha pra casa, velho Vou meter marcha pra casa agora Pô, você não me passa o seu número de contato, não? Pô, eu te passo, mano Eu não vire um amigo Porque eu gostei muito da sua atitude, velho Pô, mano, eu te passei meu contato É bom que a gente vira amigo Se conhece melhor, né? Sim, você foi que nem um anjo pra mim, velho Dá pra existir pessoas igual você, velho Dá pra existir Tranquilo, mano Mais um ano que eu não contato Fala aí, irmão É, nove Mano, dá um salve lá, tá ligado? Onde é o seu nome? André 027 Eu vou salvar seu nome assim, não posso? Pode salvar, sem problema Pessoal, aí me conhece como André 027 E, mano, eu fico feliz que você tá aí, ó Agora você vai embora tranquilo, tá ligado? Tá com a motinha toda revisada Você tem gasolina na moto, mano? Pô, ela tá na reserva Tá na reserva, mano? Sim Pô, mano, eu tenho um trocado aqui, tá ligado? Eu já te ajudei bastante Eu quero que você vá embora mais feliz ainda, mano Eu vou te dar mais um trocado, mano Eu só tenho esse dinheiro aqui na minha carteira, mano Eu só tenho esse dinheiro aqui, ó Não, Lugo Eu quero que você já me ajudou demais Não, mano Fica tranquilo, mano Eu vou ajudando o outro Hoje você já me ajudou demais Foi Deus que fez você me ajudar demais Relaxa, mano Relaxa Pega aqui seus 40 reais Não, eu vou aceitar Eu vou aceitar Porque você já fez demais Que eu quero Mano, fica tranquilo A humildade É um ajudando o outro, mano Não, eu vou aceitar Não, eu vou aceitar Não, eu vou aceitar Não, eu acho que a equipe É muito, muito, muito dinheiro Não, eu vou aceitar Fica tranquilo, mano Isso aqui é aquela sua humildade Você já ajudou outras pessoas, mano Não, mano Tô aqui te ajudando, mano Aceita e me ajuda Agora você já me ajudou demais Agora você mudou Não, troquei seu pneu Troquei seu estribo Botei a setinha Tudo pra funcionar, mano Isso que importa Eu tô vendo você feliz, alegre, mano Mete marcha pra casa agora Seja feliz Graças a você Ajuda outra pessoa aí, mano Graças a você Tá ligado? Ó Vou te mostrar aqui agora Vou te mostrar aqui, ó Deu um valor de 295 reais, ó Foi trocado Um pneu levourinho Matrix Pedal de apoio da 150 O descanso lateral E a sinaleira A seta, né Todas as setas Foi colocado 4 Deu um total de 295, mano Você já me ajudou muito com isso Isso aqui, ó Vou ficar pra você, mano Vou ficar pra você Isso aqui que é a notinha Do comprovante Se precisar de alguma coisa O cara que é mó humilde também Tá ligado? Ele fortalece muito Fica com essa notinha Pega aqueles 40 reais Que eu te dei Bota a gasolina E vai embora Seja feliz, mano Ajuda outra pessoa Porque o mundo Precisa de pessoas melhores O mundo precisa De pessoas no bem Precisa de pessoas só você, velho Que possa ajudar As outras pessoas, velho Sim Se Deus tá te dando A possibilidade de você fazer isso Faça isso cada vez mais, velho Eu vou fazer, mano Porque hoje Você me ajudou muito, velho Você me tirou da estrada, velho Não tem ninguém que faça isso Eu já passei por isso E hoje, vendo Pelo que eu passei E você me ajudando Eu fico aqui sem reação Sem o que falar Você tá me entendendo? Você me ajudou demais Eu gostei muito de você, mano Você pegou meu contato Manda um salve lá A gente vai se conhecer melhor, tá ligado? A gente se conhece melhor Porque eu gostei de você também, mano Eu também gostei muito de você Eu peço muito obrigado Você me ajudou com tudo isso, velho Fica tranquilo Humildade em primeiro lugar, sabe? Continua na luta E na sua correria, mano E na sua também Deus vai te abençoar mais Obrigado por tudo, mano Obrigado por tudo Eu vou meter marcha, hein? Eu vou meter marcha pra casa agora Já é? Vai pra casa aí, mano Um salve lá A notinha ficou da hora, né? Graças a Deus, amigo Muito obrigado Tranquilo Eu vou seguir viagem, mano Até mais, hein? Vai com Deus Até mais, hein? Você também E rapaziada Vocês viram aí como que ele ficou feliz com a minha ajuda, mano O cara tava precisando de uma ajuda Trocar o pneu Tava furado, mano Eu troquei o pneu dele Troquei a seta Troquei o pézinho central Ele ficou mó feliz Adorei a reação dele Foi um cara muito humilde, mano E, mano, vocês que gostaram do vídeo aí, ó Compartilha com geral Tchau, tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto